Música Muito boa tarde. Começamos por esta hora a edição de 2 de outubro do Jornal de Sexta, aqui no Ancião TV. Música No próximo domingo vai decorrer no Centro de Negócios de Ancião o espetáculo Amália, Fado e Saudade, no ano em que a diva do Fado completaria 100 anos de vida. Será uma matiné com início agendado para as 15h30. No passado dia 24, a Sala Corporate do Centro de Negócios de Ancião serviu de ponto de partida para uma iniciativa dinamizada pela Terras de SICÓ, Associação de Desenvolvimento, denominada De Volta ao Rural ou Como Reforçar a Coesão da Cidade Regional. Até amanhã, os vários docentes, investigadores e estudantes de vários pontos do país vão continuar a marcar presença nos seis municípios que compõem a Terras de SICÓ. Relativamente à Ancião e para além do Centro de Negócios, este grupo também esteve na Aldeia da Granja, em Santiago da Guarda, na manhã da última terça-feira. O município de Ancião voltou a associar-se ao mês da alfabetização e das literacias, que se assinala anualmente em setembro. Nomeadamente, através do Centro Local de Aprendizagem de Ancião da Universidade Aberta, localizado no Centro de Negócios, que dinamizou diversas atividades, entre as quais uma homenagem às professoras e professoras das antigas escolas primárias do Conselho. Um trabalho que lhe mostramos agora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na passada sexta-feira, a Biblioteca Municipal de Ancião acolheu a segunda sessão de um ciclo de oficinas emocionais, direcionado para crianças e pais e com dinamização do CLDS 4G, sigla que designa o Contrato Local de Desenvolvimento Social de Ancião. A próxima etapa vai decorrer a 30 de outubro. No passado fim de semana, assinalaram-se as Jornadas Europeias do Património, que este ano decorreram sob o tema Património e Educação. O município voltou a associar-se a esta iniciativa, nomeadamente com um workshop dedicado à cestaria com Vime, no qual marcou presença o conhecido artesão Américo Rodrigues, da Torre de Valtodos. O Urban Sketch vai estar de volta já no próximo dia 11, com mais uma manhã de desenho, desta vez no Alvorja. Nós estamos vindo a acompanhar esta iniciativa, que está a passar nas seis freguesias do Conselho, e recordamos que se destina a pessoas que já tenham prática de desenhar, e também para quem está apenas a começar. Ainda vai a tempo de se inscrever junto da Biblioteca Municipal de Ancião. Na reta da meta do nosso primeiro Jornal de Outubro, ainda falta mostrar-lhe as previsões para o estado do tempo que se deverá fazer sentir em Ancião amanhã e domingo. Quanto a notícias, estaremos de volta na próxima sexta-feira. Até lá e bom fim de semana! Legenda Adriana Zanotto